Cachorro babando pode ser um motivo de preocupação? Se o seu peludo anda babando mais que o normal, ele pode estar correndo risco. Vamos esclarecer tudo no vídeo de hoje. Mas antes não se esqueça de dar aquele apoio para nosso canal. Deixe o gostei e se inscreva, contamos com você! O ato de babar é normal em muitos casos, quando os animais estão esperando por uma refeição ou sentem um cheiro gostoso, por exemplo. Porém, um cachorro babando muito pode significar que algo errado está acontecendo. A saliva desempenha diversas funções no organismo do cachorro, como a lubrificação da cavidade bucal, o auxílio na remoção do excesso de bactérias e outros micro-organismos da boca e a lubrificação dos alimentos, para facilitar a passagem deles pelo esôfago. Os cães também salivam para regular o pH estomacal. Por esse motivo, é normal que babem mais quando estão nauseados. Por isso eles também babam em um quadro de intoxicação alimentar. Devido à anatomia, algumas raças têm mais propensão a acumular saliva na cavidade bucal, principalmente, aquelas com lábios mais soltos e caídos. É o caso de raças como São Bernardo e Dogue Alemão. Nesses cães, a saliva acumulada pode tanto pingar continuamente pela boca como voar pelos ares, conforme o pet se chacoalha. Os cães podem babar ao ver ou sentir o cheiro de algo apetitoso, o olfato e a visão de um alimento apetitoso estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Com isso, os cães salivam quando percebem que vão comer algo que gostam muito, um reflexo condicionado. Quando a baba se torna preocupante? Sempre que a salivação vier acompanhada de outro sintoma, é um sinal de alerta. Por isso, procure um médico veterinário imediatamente se notar o cachorro babando muito ou com sintomas como Tremores, mudança na coloração ou na textura da baba, cachorro babando espuma abundante, além de outros sintomas, como febre, vômito e diarreia. A salivação intensa, conhecida pelos veterinários como cialorreia o optialismo, acontece em diversas situações e doenças em que a saúde do animal pode estar em risco. É comum um cachorro babando estar nauseado, isso pode acontecer em animais que enjoam quando andam de carro, chamado cinetose. Nesse caso, medicamentos que aliviam a náusea podem ser usados. Outra boa dica é deixar o cão em jejum por duas horas antes da viagem. Porém muitas doenças podem causar esses sintomas, que devem ser investigados por um médico veterinário para não se agravarem e prejudicarem a saúde do pet. Os cálculos dentários são os famosos tártaros nos dentes, e esse é um dos motivos, trata-se do endurecimento, devido à mineralização, da placa bacteriana que se deposita nos dentes e na margem gengival quando a escovação diária dos dentes do pet não é realizada. Isso não é só uma questão de bafinho, o cálculo dentário é uma importante fonte bacteriana que pode evoluir para quadros sistêmicos graves. Felizmente, a escovação diária dos dentes do pet e o tratamento periodontal evitam o quadro. Um cachorro babando pode ter mordido um corpo estranho, qualquer coisa que ele pode comer que não é alimento. É comum pedaços de madeira ou brinquedos inadequados ficarem presos entre os dentes e provocarem essa alorreia. Caso suspeite disso, tente abrir a boca do cão ou levantar as bochechas dele e procurar por corpos estranhos. Tome cuidado para não se machucar, pois se o pet estiver sentindo dor, pode morder sem querer. Ele também pode ter ingerido produtos químicos. Mesmo que o cachorro só lamba algum produto de limpeza, ele pode babar. Por isso, a recomendação é manter esses itens fora do alcance de animais. Se achar que seu pet possa ter ingerido algum produto químico, não estimule o vômito em hipótese nenhuma e leve-o para um atendimento emergencial imediatamente, acompanhado do frasco da substância, se for possível. Intoxicação alimentar Algumas substâncias tóxicas, como aquelas presentes em algumas plantas, também podem levar a se alorreia. Por isso, um cachorro babando e espumando pode ter lambido ou comido algo assim. Dificuldade para deglutir A saliva produzida pela glândula salivar é normalmente engolida. Sendo assim, quando há algum problema que dificulte a deglutição, como a presença de tumores, lesões, lesões ou corpos estranhos na garganta. Assim como algumas condições neurológicas, a se alorreia é um dos sintomas esperados. Essas são as causas mais comuns de um cachorro babando. Lembre-se que um cachorro babando é normal, porém se isso for muito constante, a visita ao veterinário pode salvar a vida de seu amigo. Agradecemos por ter chego até aqui. Não se esqueça de deixar o gostei e se inscrever em nosso canal. Esperamos ter ajudado, e até a próxima!